Hoje é domingo! Pede... Opa! Falei de surpresa, hein? Do nada, hein? Como é que é inglês? Hoje é domingo, pede cachimbo. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Pra que aí? Pra ele ali, ó. Pera aí, não acredito. Não acredito. Quem é a gente que gostou, hein? Today, today, today is Sunday. Ask for pipe. É for pipe. É for pipe. Mas é ask ou é... É foot of pipe. A ped? Pede. Foot of pipe. Foot of pipe. Sei, tá? Estamos aqui com a presença ilustre de Felipe Neto no vídeo de domingo. A gente começou esse vídeo porque senão ele nunca vai acontecer e a gente vai ficar sem vídeo no canal. E aí todos seremos demitidos e o dedo tá aparecendo na frente da câmera. Bêbado? O dedo. Ah, o dedo! O dedo! O vídeo agora, você tá vendo no domingo. Você tá vendo no domingo e tem que mandar pra quantas pessoas esse vídeo? Nove. Nove pessoas! Felipe, escolhe você, ó. A gente tá em Nova York. Diz pra quantas pessoas... Agora o Sol. Quantas pessoas a gente tem que mandar esse vídeo? 236 milhões. 236 milhões de pessoas. Então, antes de começar de dizer aqui o que a gente vai fazer, você já se inscreveu? Já mandou pra três amigos? Não, 233 milhões. Mas era nossa. 239 milhões. Já deixou seu like, Marcelo? Já deixei o like já, pô. Nem quando você ouviu, você tá lá. Então, fica com a gente aí, que você vai acompanhar o que a gente vai fazer, que a gente não sabe ainda. Vamo atravessar a rua. Vamo atravessar a rua, então. Estamos atravessando a rua. Esse vídeo de domingo hoje tá um pouco diferente, né, Marcelo? Que que cê acha? É que a gente tá no meio da rua e num lugar peculiar, né? Sim, a gente tá em New York. Aí, cada vez que se fala no New York, toca uma música do Frank Sinatra, né? New York. Então, hoje o negócio é que a gente vai provar comida diferente? Vamos provar coisas exóticas de Nova York. A gente vai comer comida de rua. Comida de rua. Coisa chique. Agora não é isso, Mami? Agora não. Agora a gente tá indo almoçar, mas a gente decidiu começar esse vídeo, de qualquer forma, porque a gente precisava começar o vídeo de alguma forma, em algum momento. Então, acompanha aí o nosso dia, que agora a gente não tá mais atravessando a rua, né? Cachorros peludos, cachorros peludos. Cachorros peludos. Pedro Paulo, feire. Pedro Paulo. Chegamos no restaurante aqui, e a gente não vai gravar aqui, porque aqui está sendo gravado um vídeo para membros, né? É, a gente tá gravando exclusivo pra membros toda a nossa viagem aqui em Nova York. Então, seja membro do canal. É só você clicar em seja membro aqui, fazer a sua assinatura, e ir na aba assinatura do canal pra ver todos os conteúdos que a gente tá lançando aqui em Nova York. Aí, o que eu ia contar, que eu falei pra eles no meio da rua que eu tinha uma coisa pra contar, é que o Felipe sempre falou, ô Marcel, aparece, né? Eu sei, que deve ser tomado o meu ombro. Eu preferi, não sei, né? Não é um vídeo, não é um vídeo Samantha Domingo. Aí, o Felipe sempre falou, não... O Felipe quiseram aparecer. Aqui não, aqui não é amigo. O Felipe sempre falou que aqui eles não parcelam as coisas. Mas ontem, na loja de uma marca que eu não vou falar... Uma marca? Uma marca. Falaram que eles parcelam sim. Porque é que eles parcelam as coisas pra ganhar pontos de crédito. Na Coca-Cola? Porque tudo no... Estados Unidos. Parcelam uma Coca-Cola? Que isso, cara. Eu não tô conseguindo segurar os primeiros. Oito vezes. E aí, obrigada, obrigada, meu câmera mesmo. Boa, nossa câmera, vamos pra caramba. É, e aí eles parcelam as coisas. Porque, por exemplo, pra comprar casa, eles precisam de pontos no... Tipo, no CPF deles. Então, tudo que eles parcelarem, eles ganham pontos. Mas é um parcelamento diferente. Agora, essa é a novidade. Cabeça. De morango. Se esse cara não for transmitindo depois disso aí, meu irmão... Vai mais ver isso. Continua, continua acompanhando aí. Porque aqui, isso aqui que a gente vai fazer agora vai ser gravado pra membros. Quem me acompanha há muitos anos sabe que eu tenho dificuldade de olhar pra cá. Eu fico olhando pra cá. É, vai pra cá, né? É, por cento. Fica se olhando, né? Mas é isso. Seja membro. Traz uma pessoa pra ser membro e manda esse vídeo aqui pra 239 milhões de pessoas. Não são 238, 999 milhões. Só 9 pessoas. A população, manda uma vez. Os taxistas que ajudaram a gente aqui. Exatamente. Então, seja membro. Saímos do restaurante e como a gente acabou de comer, a gente não tem como parar pra comer. Então, esse... Vamos parar pra comer. Esse vídeo acabou virando só um vlog, mais um vlog em Nova York de domingo. É, ou será que é um fome que a gente come? Talvez a gente come. Meu Deus, eu achei que alguém ia levar meu celular, tá? Não, eu achei que o Victor ia sair na porrada com o cara do nada. Tô olhando pra lá. Ó, tava protegendo o vídeo, né, pô. Então... Eu tô tremendo com a câmera. Então tá... Com a câmera, é... Talvez escureça durante o vídeo, porque tem a demorada. O dia vai, o dia vai passando, o dia vai passando. E aí você... Mas você não vai ver muito aqui, por quê? Ó, o cara corrigou. E agora, agora, agora... Que a gente tá gravando pra membro. É o Victor americano. Victor, não! É o Victor americano. Peraí. Aí tá errado. É, aqui a gente não faz tanta... Gente... Morremos. Meu Deus, a gente quase tomou esforço de americanos. Felipe foi embora. Felipe foi embora. Felipe não quer saber o jeito. Enfim. Aí eu achei que... Por um segundo eu achei que não tava gravando nada disso. Ó. Imagina. Tá gravando, tá gravando. Eu não consigo pegar, talvez se eu tivesse um... Um negócio de pau de selfie. Boa. Tudo estaria melhor agora. Mas... Eu não consigo enquadrar vocês, meus amigos. É porque eu tô saindo do quadro, foi mal. Você tá saindo do quadro. Peraí, cadê o Felipe? Ele entrou aqui. Tá pro lado. Ah lá, ele entrou a Samanta. Siga aquele carro. Siga aquele carro. Ai, cacete. Com o leite na mão. O telefone na mão. Eu também tô com mal medo de cair. Eu também tô com mal medo de cair. Tá quente agora. Tá frio. Aqui tá quente. Tá frio. Vamos agora fazer machatlete, cara. Agora machatlete. Meu Deus do céu. É ele ali. Olha ele ali. Felipe, são os seus fãs do Brasil. Ele parou. Ele parou. Ele parou. Ai, você ouviu o que eu acabei de ouvir? O... Peraí que eu fiquei sem ar. O Will Smith passou ali, né? O Will Smith passou ali e falou... I don't know. Ele Will... O cara passou e falou... Oh, meu Deus. Em inglês, né? Em inglês. E não foi God. Oh, my gosh. Tipo, a gente é ridículo pra ele, talvez. Dona-se. Se você acha que a gente é ridículo, deixa o seu like. Olha lá. Olha lá. Os calhordas nos deixaram pra trás. O calhorda foi só companheiro dele. É, o Victor acompanhou. E a gente tá aqui no meio dessa praça esperando o sinal fechar, porque demora. Pracinha. Nossa, parece que a lente tá meio suja, né? Acompanha comigo, limpando a lente. Passa aí. Ei, meu Deus. Atravessando a rua. Atravessando a rua, sem olhar para os lados. Não faça isso. Square. Que isso, cara? Você tá me filmando... Você é o Felipe, é o Felipe. É o Felipe. Maravilha, você tá num vídeo de domingo. É o Felipe do multiverso. Eu tô filmando aqui pra membros e eles tão filmando pro canal. Então prova que você é você, pô. Eu sou eu, porque eu... Qual é o seu aniversário? Meu aniversário, pô. No dia 30 de fevereiro. Fala uma coisa que só você saberia. Só eu saberia que eu tenho 32 anos, pô. Ah, tem um problema. Só ele souber, a gente não sabe. Exato. É, verdade. Então, ó, estamos aqui na Union Square. A gente vai pegar um metrozinho agora pra voltar pro hotel. Então, vamos voltar pro hotel. Vambora. Vamo lá. Giro de notícias. Notícia, logo foi exatamente nesse lugar que faleceu... Christopher Nullo. Que isso? Ele atou? O Nullo? Christopher Nullo? É? Foi aqui. Foi naquela... aquela barreirinha ali. Beleza. Aí tu vê que aqui nesse parque tem vários pombos. Olha aqui os pombos. E aí tem esquilos também. Só que os esquilos se esconderam nesse exato momento que a gente tava gravando aqui. Eles se esconderam. Eles foram gravar esquilos mortais. Esquilos mortais. Estamos aqui no meio da pracinha e o Felipe tá perdido, como vocês podem ver ali. O Felipe não consegue achar a entrada do metrô. Já é a segunda vez que isso acontece. Como é que você se sente? Boa tarde, eu gostaria de falar com a senhora Samanta. Atendeu. Alô? O Felipe tá falando com o menino ali, ó. O Felipe tá falando com o menino, ó. O Felipe tá falando com o menino. É um menino. Um menino de 74 anos, mas é um menino. É um menino que trabalha... Ai, lá vamos nós correr de novo. É um menino de 97 anos de 97 anos. É um menino que você deixa aqui. Mas é de 500 anos, né. Né? Mas é um menino de 95 anos. Não tem uma engano. A grandeza é a verdade. É um menino de 90 anos de 70 anos, que eu acho que fala... Muita uma... Muita. Isso aí é um menino de 95 anos. É um menino de 95 anos de 95 anos. Que já deve ter saído, na verdade, pela cronologia dos fatos, olha eu ali. Quem quer ver meu look, não vai ver não, vai ver só pra membros. Ou no meu Instagram. Ou você não vai aparecer no vídeo, então, né. Vamo pra estalto da liberdade agora. Mas a gente não vai filmar, porque o propósito desse vídeo era a gente provar comida. Tu lembra disso? Vamos filmar a gente na estátua, sem mostrar a estátua. Mas tu lembra que o propósito desse vídeo era a gente comer? Ele será. A gente vai comer? A gente vai comer, a gente tem que comer em algum momento. Aquele, aquele... O Marcel falou, né, que a gente podia ir naquele restaurante lá da esquina. Da esquina. Da esquina. Ah, vou falar qual que é, porque é só pra membros. É só pra membros. Mas aí a gente vai gravar... Não, na verdade, é pra domingo, né. É pra domingo, pô, pede o castigo. É pra domingo, aí a gente tem que saber qual é a da esquina. Você não sabe mais quem é quem, tá? Quem ou quem? Quem é você? Eu sou eu. Quem tá filmando? Quem é o quem? Você quem é? Eu sou eu. Cláudia. Eu sou a Barbie. Como é que é o seu nome? Ah, 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 ah. O nome é Cláudia. Cláudia Cretina. Cláudia Cretina. Então... E ela está gravando. Vamo com nós, vamo com nós que a gente vai passear. Amigo. Amigo, estamos aqui no Mercadinho, amigo. No Mercadinho? Aí eu comprei um cook vegano, esse aqui. O Marcel vai pedir uma comida típica também. E você vai comer o quê? Eu vou comer um cook de chocolate. Vai comer um cook de chocolate? Então, vamos aguardar. Estamos gravando aí. Então, enquanto a gente procura o Felipe, Marcel, o que que você comprou? Eu comprei um muffin de blueberry, que é difícil de encontrar isso no Brasil, né? E o Vitor já provou o dele. Que era um chocolate cookie. É difícil de achar no Brasil também. Isso. É muito difícil de achar no Brasil. Diferente, é mesmo? Não. Igualzinho? Igualzinho. Pô, o que é isso? Tá crente, quer falar, não tem um gosto com... é síntrico, frutado. Peraí, pronto. Aí agora... Uau, quase que eu caí, levei a câmera junto. O problema é, isso tá no Mercadão. Sim. No Marketplace, então assim, faz muito barulho. Difícil de gravar. Faz mesmo. Prova o seu então, Marcel, pra gente dar esse parecer. Mostra pra câmera. Olha ele aí. Olha ele aqui, cara. O que tá acontecendo? A gente tá filmando o vídeo de domingo ainda, cara. Show. A gente vai jantar daqui a pouco, hein. Vocês não vão matar o apetite de vocês, hein. Pode deixar. Não. Muffins, isso. Marcelo. Eu não... eu não... eu desconheço essas pessoas, eu não sei quem são. A gente veio atrás dele, ele foi embora. Bom, eu seria capaz de reconhecer? Não, como nunca. É isso. Não, é legal. Blueberry. Não, foi de regime. Blueberry. Faz regime quando eu jogou rádio, ó. Então vamos continuar a nossa saga nesse dia que não termina nunca. A gente vai comer coisas por aí. A gente vai comer coisas. Não pode prometer mais nada nesse vídeo. Talvez a gente não mostre, porque tudo que não tivesse sido mostrado aqui vai ser mostrado pra membros. Então se você não é membro, seja membro, né. Então talvez tchau. Talvez tchau. Aparentemente nosso vídeo comendo comida de rua deu tudo errado. Ele vem, mas ele vem. Mas deu tudo errado. Só virou um grande tour por Nova York. Mas você comendo coisas. Na rua, na... o carro, mano. Na rua, na chuva. Ou na fazenda. Na fazenda. Ou aonde, Vitor? Ou na cozinha do Sapeu. É do Sapeu. É isso aí. É do Sapeu, o bairro lá em São Gonçalo. Felipe, você gostou muito de aparecer nesse vídeo de hoje? Gostei muito do Sapeu. Gente, eu tô tremendo. Peraí que eu tô tremendo aqui, olha aqui. Eu sei que ele gostou tanto que ele nem olhou pra câmera. Sapeu, pererê. Pega no meu pererê. Que isso, gente? Não sei. Marcelo, o que você acha desse comportamento dele? Eu acho inadmissível. Não tem como mais, cara. Esse cara vai ter que rodar. Esse cara acabou. Roda. Pô, cara. Eu pago pra não ter que levantar agora. De quantos estamos falando? Pô, cara. Até 2 reais eu daria agora, pra não ter que levantar. Peraí, por que a gente tá filmando selfie? Peraí. Bem melhor. Peraí. A disposição de 0 a 10, tá quanto? Agora? Agora, nesse minuto. Cara, juro por Deus. Se o restaurante não tivesse pago, eu ia sugerir muito da gente cancelar e ficar aqui. Não, não. Vamo comer no restaurantinho, pô. Vamo mostrar pro... A gente vai num restaurante vegano agora. Vegano. E aí, vamo filmar pra membros... A nossa aventura lá, no restaurante vegano. A nossa aventura. Vamo ver se vai dar conta do recado. Vou. Eu não lembro como ela existir assim, de fato. Cara, hoje foi um dia cansativo, tá? Detalhe, que assim, vamo combinar que puseram. A gente deu uma furada hoje, tá? Puseram. A gente andou, parou um cacilda e nada. E aí, deixa eu te falar, aquele cookie me deu azia. Que cookie? O cookie que eu comi. O cookie é bom, né, mas... Eu tô com azia. É. Vitor, o cookie que você comeu. Soltei dois peitos só. Boa. Cookie é bom, mas dá azia. Pensando bem, eu comecei o dia com azia, comi um muffin de blueberry e tô bem. Olha só. No caso foi o contrário. Então, vamos ali até o Vitor pra gente se despedir da nossa audiência? Vamo. Vamos ali. Felipe, se despede aqui da audiência, de domingo. Beijo, galera de domingo, vocês são brabo. Quase que eu carreto, viu? Vi. Então eu pensei que não senti, não. Bravo. Aqui, gravando como os... gravavam... como os gravavam os Incas e os Maias e os Aztecas. Que eles faziam vlogs. Isso. Pense em uma música, você é de casa. Esses são. Bota uma música e uns efeitos de luz pra ficar bem cringe. A música do coelho. Moleque, o meu look tá tipo assim, as panteras, tá? Isso. Mas então, você já mandou esse vídeo pra 239 milhões de pessoas? Ih, ela é ruim. Era 36. Era 39. Sempre foi 39. Era 38. Vitor passou pra 39. Eu botei 9. Olha só. Ele gostou, ele gostou de participar. Peraí, deixa eu chegar aqui bem perto. Eu sou as panteras. Eu sou as três ao mesmo tempo. Olha aqui. Olha aqui. A minha mão de pantera. É, a mão de pantera. É, 239 milhões de pessoas, que a qualidade do vídeo já caiu, porque já tá de noite, o telefone já tá defasado. É, o Vitor tá ali. E se inscreve no canal, deixa seu like, seja membro, acompanhe nossa saga aí em Paris. Isso, Paris. Samanta! Oi! Hã? Ô Felipe! Bota a roupa do Samanta! Bota a roupa da Samanta! Bom, isso aí você vai ver, conferir pra membros. Se você não é membro, você tá dando mole. Tem aqui embalado aqui, cara. Embalado? Embalado. Embalado. Então é isso. Amanhã tem vídeo normal no canal. Fica aqui ou aqui, não sei, tá invertido, talvez esteja espelhado. Deixe o que Deus quiser. Um abraço. Dá tchau pra quem tá em casa. Tchau!